Música É um momento de tanta emoção, de você ver uma criança que já adorava o seu ídolo fazer uma homenagem. Geniais os arranjos, ele deixou as músicas muito diferentes e também fez um link muito bonito com o repertório dele. Ele é um compositor inteligentíssimo, as letras falam coisas fortíssimas sobre a sociedade. Música O DJ é um artista completo. Marcante, excelente, com essa nova roupagem, com esse novo estilo. O cara é um senhor letrista, um senhor intérprete e tem uma voz espetacular. Tá lindo, maravilhoso, canta muito. Sem palavras, foi perfeito. Música Fui pra mim muito bacana, muito prazeroso o processo todo. E hoje eu tô aqui pra lançar esse CD. Tô muito feliz. O Teatro NetRio tá de parabéns por trazer o Jay Vacker aqui. Jay Vacker tá de parabéns pela escolha do Guilherme Arante e sucesso pro Jay e pra todo mundo. Música